Eu vou plantar aqui hoje mudas de couve, alface, alface crespa, acelga, cenoura e coentro. Pera aí, se vai ser coentro ou salsa? Salsa. Aí eu vou, eu preparei essas mudinhas aqui, ó. Essas mudinhas aqui já tem duas semanas. Então, pessoal, eu coloquei aqui a câmera e vou mexer aqui na horta. Aí vocês acompanham a gente aí. Então, eu vou mexer aqui. Então, eu vou mexer aqui. Eu peguei aqui, ó. Eu preciso dar uma olhadinha. Essa lagarta aqui, ó. Ela que sai da terra e come tudo também. E aí, ó. 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 Eu peguei uma tábua. E aí, ó. 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 Nós conseguimos concluir aqui, né? O plantio das nossas mudas, né? E assim, eu tive que espalhar folhas de boldo aqui tudo E plantei também alecrim para controle, né? Dos grilos, das formigas E vamos tocando aqui como Deus permite, tá? Então aqui nós conseguimos plantar, como eu falei, as berinjelas, alecrim Plantamos couve, tudo aqui é couve, agrião É couve, agrião, ali plantamos alface É... pimentão Pimentão e... Enfim, agora até esqueço Quiaba ou berinjela Aqui nós plantamos também salsa Só que com isso elas não mexem, não Enfim, foi o que nós conseguimos fazer, tá? Então, ó... Eu... Assim ficou a nossa hortinha Que nós fizemos suspenso, como eu mostrei eu fazendo, né? E ficou desse jeito Vamos aguardar para ver se... para ver como vai ficar Mas essa época é muito boa para trabalhar com tudo isso Essa é a época para nós, tá bom? Então é isso aí, gente Eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal Oi, mudei para roça Nós necessitamos da colaboração de vocês, tá? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo